Fala galera, beleza? Você está aqui no canal do Chop aqui galera. Agora eu estou entrando um tutorial para vocês, que o meu cliente está pedindo aqui no canal, né? É o tutorial de como baixar agario, a, a, agario, né? Para PC. Então galera, aqui, tá aqui no site, né? Aí você aperta no download, aqui, nesse, aqui vamos, aqui está escrito em cima, vamos, vamos clicar no download de estação, agario, vocês clicam nele, aí vai para o, para o mega, vocês vão lá e baixam, tá bom? Aí vai vir, vai vir o, o aplicativo, né? Cadê o aplicativo? Tá por aqui. Espera aí que vai entrar aqui. Cadê, cadê? Cadê o histórico? Vocês vêm no celular hoje, né galera? Porque não está ali no meu. Vocês vêm? Procurem o agaro, né? Aqui está o agaro, aqui. Clica duas vezes nele. É, espere entrar isso daqui. Para entrar isso, vocês podem apertar, aperta, se normal. Bate um pouquinho em bio, por favor. Pode fechar a pasta. Avança. Pode deixar isso daqui, se você não tiver, clica. Avança. Instalar. Está extraindo os arquivos. É... Vai rapidinho, tá bom? É que... Primeiro para de funcionar. Primeiro para de responder, né? Primeiro não responde, depois vai rapidão mesmo. Só esperar eu voltar, aí vai aqui, ó. Vai rapidão. Rapidão. Então... É... Aí quando você acabar de baixar, eu vou botar isso daqui. Vocês terminam. Vem aqui no agar. Agar e eu... Né? Entra. E... Espera aí, tá bom? É que demora um pouquinho para entrar. É só isso mesmo, galera. Pequeno tutorial, né? Bem facinho, para quem ainda sabia. É bem, muito fácil, né? É mesmo. É só ir lá no mega, vou deixar o link do download aí embaixo para vocês. Então, melhorou. Tchau. Valeu.